Forró! Chega mais! Esse seu jeito louco que me faz Me apaixona sempre mais Se você me olha, sou capaz De perder a cabeça por você Eu só penso em você Sei que você também me quer E tem vergonha de dizer Mas não adianta esconder Que me ame e me deseja Que me ame e me deseja Eu sei Venha, fica na minha vida Se já não há saída Quero você aqui Venha, fica na minha vida Se já não há saída Quero você pra mim Se não vier Vou ficar tão só Tão só Não desperdice esse amor Te quero agora Te quero agora Com fé Esquece-te, por favor Eu já sei que é o amor Eu já sei que é o amor Venha, o amor Venha, fica na minha vida Se já não há saída Quero você aqui Venha, fica na minha vida Se já não há saída Quero você pra mim Venha, fica na minha vida Se já não há saída Quero você pra mim Venha, fica na minha vida Se já não há saída Quero você pra mim Umba, pirichá, madrumba Tinha, madrumba Quero você pra mim Umba, pirichá, madrumba Tinha, madrumba Quero você aqui Chega mais E é só sucesso